Olá a todos, o meu nome é Thiago e esta é a Análise Oasis Zenfone 5. Este Zenfone custa menos de 200€, desbloqueado, e é uma das melhores compras, até este valor. Está equipado com um chipset e processador Intel e possui outras especificações que lhe vão agradar. Começando pelo corpo, o Zenfone 5 é um smartphone alto, embora possua um ecrã de 5 polegadas. Esta altura deve-se ao facto de os botões do Android estarem fora do ecrã, mas também se deve pela presença do logo da ASUS na frente do smartphone, e de atrás também, embora a parte de trás não influencie a altura, mas significa que a ASUS é muito vaidosa. Por debaixo dos botões encontra um padrão que lhe dá um aspecto metálico, embora seja de plástico. Os botões em si pecam por não serem iluminados, o que pode causar alguma confusão em sítios mais escuros. Já a capa traseira é uma imitação de porcelana, ao nível do toque, embora também seja de plástico. No entanto, é um material muito bem trabalhado, possuindo um toque muito agradável. Removendo a capa, percebe que a bateria não é removível. Percebe também que este ASUS Zenfone 5 é um smartphone dual SIM e suporta cartões microSD. Na parte de trás encontra ainda a saída de som, que apesar de possuir qualidade boa, não é nada de extraordinário. Contudo, os headphones que vêm com o Zenfone 5 possuem uma qualidade de áudio muito boa, principalmente tendo em conta o preço do equipamento. Apesar da qualidade sonora, a longevidade dos auriculares não deve ser muita, pois possuem um design pouco convencional, que na nossa opinião irá resultar em problemas de conectividade com as saídas de som, devido à pouca proteção entre o fio e as extremidades dos auriculares. Voltando o smartphone de frente, encontra um ecrã de 5 polegadas, com uma resolução HD, resultando numa densidade de 294 ppi, pixel por polegada em português. O ecrã possui tecnologia IPS, o que lhe garante bons ângulos de visão. Possui também uma boa qualidade de imagem e também possui Gorilla Glass 3. Olhando para dentro, e mais precisamente para as especificações, encontramos uma plataforma Intel, chipset e processadores Intel, mais precisamente o processador Dual-Core Intel Atom Z2560, acompanhado por 2 GB de memória RAM, com versões de 8 ou 16 GB de espaço para armazenamento, com suporte para cartões microSD, até 64 GB, velocidade 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS e A-GPS. Nesta configuração apenas faltou o NFC, porque o desempenho foi bastante bom, superior a muitos rivais, e a sua principal vantagem foram os 2 GB de memória RAM, que lhe garantiram uma fluidez elevadíssima, mesmo com uma utilização pesada. O processador Intel foi capaz de lidar com as aplicações e jogos mais pesados, mas ainda assim preferíamos um Qualcomm Snapdragon 400. Existe um Zenfone 5 com esse processador, mas não é vendido em Portugal nem no Brasil. A diferença também não seria muita, e face ao seu principal concorrente, o Moto G, o Asus Zenfone conseguiu uma fluidez superior. Jogos e aplicações correram muito bem, e a interface esteve quase sempre próxima de uma fluidez de 100%. Sem nenhum travamento durante os testes. Por falar na interface, como se portou a ZenUI? Eu pessoalmente gosto muito da interface nativa do Android, principalmente da última versão, mas a ZenUI, User Interface para o UI, possui alguns pontos muito interessantes. Neste Zenfone 5, a ZenUI está sobre o Android 4.4.2, não é a versão mais recente, que atualmente vai no Android 5.0.2, mas é das mais recentes. Segundo a Asus, o Zenfone 5 irá receber o Android 5.x durante o primeiro semestre de 2015. Quanto à interface, é uma interface rápida, é elegante, é personalizável, e possui algumas funcionalidades que podem fazer a diferença, principalmente num smartphone de 200€. Entre elas, está a belíssima aplicação de gestão de ficheiros. Já tínhamos elogiado no nosso comparativo de tablets. É fácil de utilizar, e elegante. A segunda funcionalidade que destacamos é o modo de intensificação, que libera memória RAM, utilizada em processos que não são necessários, acelerando ainda mais o seu smartphone. E por fim, o modo de energia, que lhe permite poupar algumas horas extras, mediante a configuração. Mas já que falámos de autonomia, talvez seja o principal ponto fraco, deste Asus Zenfone 5. Com uma utilização pesada, o Zenfone não chega ao fim do dia, e nem precisa de ser uma utilização forte para o esgotar em 24 horas. Basta o deixar um dia conectado à internet, apenas recebendo notificações de várias fontes, para que no final desse dia, esteja a apitar, necessitando de ser ligado à corrente. Já falámos do corpo, do ecrã, do interior, da interface, da autonomia. Falta apenas falar da câmara. Na parte de trás do Zenfone 5, encontra uma câmara de 8 megapixels. Possui boa qualidade de disparo, mas possui mais qualidade no software, do que propriamente na câmara. O Asus Zenfone 5 possui vários modos de captura, e é esse o tal software que falo. Muitos deles bastante bons, com capacidades muito interessantes, aliás, capacidades de um smartphone de topo. Infelizmente, a câmara não é de topo. A interpretação das cores não foi a melhor, a focagem não foi rápida, e comparando com smartphones da mesma gama, não foi a melhor. Onde ele realmente se surpreendeu, foi na captura em locais de pouca iluminação, onde possui um desempenho muito acima da média. Alguns modos são capazes de fotos muito bonitas, como é o caso do modo de profundidade de campo, resultando num efeito de depth of the field muito bonito e muito utilizado na fotografia. E no caso do vídeo, apesar de possuir boa qualidade de imagem, não conseguiu focar objetos próximos, se estes aparecessem a meio do vídeo, como é o caso da árvore, que estava à frente do cenário do lago. No entanto, o vídeo foi gravado em Full HD, e a estabilização e qualidade de imagem estão acima da média, da gama dos 200 euros. Quanto à câmara frontal de 2 megapixels, possui também uma má interpretação das cores, e pouca nitidez. Os tons avermelhados estão exagerados, quase como se eu nessa fotografia estivesse bastante corado, o que não era o caso. Resumindo, o Zenfone 5 é a melhor opção, até aos 200 euros, para quem procura um smartphone capaz, de um desempenho elevado, este é talvez uma das melhores opções. Ainda assim, destacámos alguns pontos fracos, que podem ser fatais, tendo em conta os rivais. Primeiro, e mais polémico, a autonomia é demasiado pequena. Segundo, a câmara não é a melhor da gama a capturar fotos, num modo automático, porque se tiver tempo e paciência de utilizar o software que está na câmara, que lhe permite capturar fotos diferentes, e com muita beleza, aí já mudamos a nossa opinião. Sendo assim, é uma das melhores, se não a melhor câmara, na gama dos 200 euros, mas lá está, tem que perder algum tempo, ou pensar na fotografia, pois se limitar a fotografar com um modo automático, o resultado não será bom, pelo menos comparado com os rivais, no mesmo preço. E terceiro e último, o principal rival já possui Android Lollipop, e o Asus Zenfone 5 ainda não. Este fator poderia me deixar muito na dúvida, a mim, se estivesse interessado na hora de escolher um smartphone até 200 euros, contudo, os 2 GB de memória RAM, o belo ecrã de 5 polegadas, e a garantia de fluidez na interface, convenciam-me facilmente. Como sempre, se gostou da escrita, clique no botão gosto, isso ajuda-nos muito, e se está a pensar em adquirir este smartphone, não perca também estas duas análises, são dois smartphones idênticos, na mesma gama de preço, que o ajudarão certamente a decidir qual é a melhor opção para si. Música Música